Criatividade mesmo, coço, bebê, coço, tá entendendo? A Roberta Narciso foi boicotada, foi boicotada por quê? Ela tá tentando boicotar, Maria, só que aqui os americanos não lhes dão banda. O mundo da moda é Paris, New York, Itália e Singapura, tá entendendo? E aqui os internacionais não querem saber dessas elites malandras, dessas elites gatunas. Tavam se encostar boi na skin card da chabeleta do Isovo, tavam se encostar boi na Naomi, tirando já uma foto, tuitou já, Naomi tuitou, 30 minutos de Twitter com aquela foto com a beleta do Isovo, comentários. Naomi, nós te admiramos, essa é uma ladra, matou o seu povo pela ganância, o seu povo tá afundado nas drogas, na prostituição, as crianças morrem porque não tem medicamento, ela é uma milionária ladra. Naomi viu os comentários, 30 minutos, Naomi apagou a foto, Naomi cabeu. Ela tava assim, encostando as cardagens, tá entendendo? Quando descobriram da minha escavação, telefonei-me, chamadas não atendidas na família das cardagens. Porque aqui gostam da elite que tem dinheiro, mas gostam de ricos limpos, gostam de ricos que podem justificar o seu dinheiro. Aqui é assim, os ricos daqui escolhem, se você vai fazer parte da elite, não é? Você chega e está aí, árabe, contetor esse dólar, dólar, esse contetor é todo dólar, é meu. As igrejas da elite, aqui, duvido, bebê, vão te escarrar bem mal. Ali é todo esse emprego que nos arranjamos. Aqui é assim, bebê, aqui não é porque chegaste com o teu dinheiro, é, porque vendeste tuas drogas, é, és da elite. Porque mesmo aqui até respeitam mais uma Cardi B, uma assim que era puta dos trupe club, fez fortuna, ficou famosa. Do que você chegar aqui porque corrupto, porque petróleo, porque vendas mal feitas, porque crianças morreram, sangue, porque diamante de sangue. Vão te escarrar, vão te, vão te meter mesmo de lado, vai ver chamadas, já não estão a te atender, já te bloquearam, já não estão a te seguir, nas festas já não te chamam, porque são festas privadas, são festas que só eles é que vão, tá entendendo? Não te escolhem, bebê. A B, ele está tendo assim, filtrando essa elite daqui com as cardagens com a Naomi, bebê. Get out, bitch. Fucking witch. Get out. Oh, bebê, aqui não só assim, da chobotice. Bebê, e o top é o mundo, o top é o, o top é onde? Estados Unidos, todo mundo quer ser conhecido nos Estados Unidos, por quê? Quando te conheces nos Estados Unidos, todo mundo vai ser obrigado a te conhecer, porque o mundo está na onde eles, tá entendendo? É por isso que elas se batiam, bue. Querer já, querer aparecer, bebê, mas com esses comportamentos, com esses comportamentos. Você não estava aqui de todos os filhos? Aí tiveram, porque, mandatos de captura, habilita do isovo, não sei o que, mamalamento destituída do cargo de deputada, o zeno, o julgamento, prisão, não sei o que. O coiso, o Paulino, o, como é que é, o, o Corandu, o que é que eles fizeram? Viram aí, alguma, alguma, mas ele teve também benefícios. Teve, que teve, mas não vão se meter com ele, porque, pá, é mesmo uma pessoa tipo, já, mesmo pais. Mas, ele, assim, e os filhos do Timimoso, Timimoso, você não vale a pena cometer, porque do jeito que estás a salabuatar na comunidade internacional, no internacional, nos palopios, nos americanos e o Coru, que há o corrupto e o cabelo branco. Nem vale a pena ousar de cometer o mesmo erro, como estamos a ver algumas coisas que são idênticas ou piores, porque vamos te fatigar de uma maneira mais cruel. Talvez o outro ainda está a salilar na Espanha, né? Você pode ser a salilar, não sei se é aonde, se é nas Mabubas, se é aonde. Cuidado com o poder, o poder vicia, aqueles que nos exaltam são mesmo aqueles que depois vão nos criticar. Tá a entender? O teu filho, o filho de um presidente, tem que ter alguma ligação filantrópica, alguma ligação social, alguma ligação que tenha a ver com saúde. Nenhum filho dele é presidente, nenhum dos filhos do presidente é médico, nenhum dos filhos do presidente é docente, nenhum dos filhos do presidente é advogado, nenhum dos filhos do presidente é... que trabalhe com alguma coisa que tenha a ver com a sociedade. Todo mundo só quer trabalhar em gestão, todo mundo só quer se empresar, todo mundo só quer fazer dinheiro. E aí é a onda que nós notamos que vocês vão capotar mais também com o cabelo branco. Porque ainda não conhecemos todos os vossos filhos assim publicamente. Então direciona já os teus filhos, papá ué, vai já na Universidade Agostinho Neto, papá ué, vai já no Ministério da Saúde e começar a trabalhar aí com a dar pica nas crianças. Porque um líder tem que ter ligação com o seu povo, o líder não pode ser muito olhudo no dinheiro, não pode. Um advogado, ou um professor, ou um médico, nem todos tem que sair essas vocações, mas tem que ter alguma ligação com o povo. Todos só são empresários, todos são donos de hotéis, todos são donos de barcos, todos são donos de empresa de telefone. Vão para onde? Do jeito que está a bater palma, é do jeito que pode espumar. Porque também o cabelo branco falavam, é, é, agora espumou já, espumou já. Então Timimoso, estamos atentos, cuidado, cuidado. Os filhos do Timimoso fazem o que? Eu conheço algumas sobrinhas, os filhos têm que averiguar bem. Os filhos fazem o que? Do Timimoso, trabalham com o que? É, eu conheço a irmã dele, a irmã dele é a dona Edith, que é a mulher do senhor Miguel Catraio, do caso do Gindungo, da minha amiga da Juscila, da minha irmã das participantes que eu estava lá. A mulher é embaixadora, o senhor era das finanças. Agora depois não sei como é que ficaram os cargos. Os filhos fazem o que? Temos que saber isso. É nosso dinheiro, bebê? Estou a falar malha? Estou a falar malha? Bebê, estou a falar malha? É nosso dinheiro? É o dinheiro do país, bebê? Não estou a falar malha? Temos que saber os filhos fazem o que? Trabalham onde? Ou vão fazer mais outra dupla de Belita dos Ovos? Vão fazer mais outras Lamento? Vão fazer mais outro Zeno? Se é para fazer assim, papá, nos avisa já. Nos avisa já, nos avisa já, papá. Para nós não ficarmos aqui porque, mano, moço, viva. Não, nos avisa já, papá. Eu sou uma cópia do cabelo branco, mas vou vir mais violento. Vou vir mais seis dedinhos. Nos avisa já, papá, para nós estarmos conscientes do que estamos a esperar. Para nós termos consciência do que o nosso presidente, do que a nossa vice, ou a nossa primeira dama, ou nossas crianças dos presidentes. É para nós saber só já, papá. Para nós entender que 2022... Não, aqui não vamos se meter lá porque, amor, afinal, ele está fazendo as coisas iguales. Daquilo que criticas, não podes fazer iguales, papá. Aquilo que critica, não podes fazer iguales. É por isso que eu falo. Se está a criticar e está a fazer iguales, são do mesmo. Aquela pessoa que critica a iaia também está fazendo as leves tipo a iaia. É minha fã. Então, é minha seguidora. Então, se você está a fazer as coisas tipo do cabelo branco, é fã dele, é seguidora dele. Então, nós também vamos ficar já atentos. 2022, para nós também ter a nossa postura. É assim, bebê. Oh, tu vai falar mal, bebê? Tu vai falar mal? Vamos parar de se mentir, vamos parar de se mentir. Filhos do Obama que trabalham...